E fala galerinha Masterchef Maurício, você aqui quer fazer um suco de caju natural, tá? Não vai nessa de cortar metade aqui e aqui e fazer o suco com isso aqui, porque vai ficar com muita cica, tá galerinha? O segredo é você lavar ele com sabão, ele solta esse óleo, ele solta um óleozinho, lavou com bastante sabão, tá? Aqui eu tô usando um litro e meio de água, ele vai ficar bem concentrado, ele tem que ser cozido, tá galera? Depois que ele cozinhar bastante na água, você vai esperar esfriar e bater no liquidificador, aí você põe na garrafinha e ele fica concentrado. Aí você coloca seu adoçante, seu açúcar e põe mais água, tá? Então a gente agora vai cortar ele, tá vendo que agora ele parou, mas ele tinha tipo um óleozinho, tá? Então você vai cortar aqui e colocar ele pra frever, vamos lá. Rapaz, o cheirão, né? Suco de caju é muito bom. Olha lá, já tá ligado aqui e ele só vai cozinhar aqui, tá galera? Cozinhar bastante, cozinhar bastante, esfriou, bate no liquidificador, coloca uma garrafinha e o seu suco natural concentrado vai ficar bem legal. Galerinha, é deixar assim, tá? Pra você tomar o suco de caju, tem que cozinhar bastante o caju pra ele não dar cica, tá? Tem que cozinhar muito pra depois que esfriar você bater no liquidificador. Tchau. Tchau.